E o Ratão, claro que o Ratão, mas já demos semana passada para o Duílio, para o Cuca, o Ratão, desta vez, vai para o Cássio, para o capitão Cássio, para o maior goleiro da história do Corinthians, para o cara que pegou o 28º pênalti e classificou o Corinthians para as oitavas. O Cássio esqueceu que tem mãe, que tem mulher, que tem irmã, que tem filha e tem, esqueceu que tem avós, esqueceu das mulheres ao fazer a homenagem que fez, ao comandar a homenagem. E o Roger Guedes fica também com o calcanhar aqui do Ratão de Bronze, porque o Roger Guedes é o seguinte, menos, tá, filho? Menos. Não queira ensinar jornalismo, que você não sabe disso, e não queira ensinar direito, tá? Você está convencido da inocência? Ah, que legal. Você está convencido de uma coisa que a corte da Suíça não se convenceu e condenou o cara, mas você está... E você disse para não julgar as pessoas que julgaram o Cuca. Ah, e você julga todo mundo, inclusive a corte da Suíça. Vai também um pedacinho para você e para todos os jogadores que esqueceram que tem mãe. Quem tem mãe e respeita a mãe não passa pano para estuprador. Então, vamos lá.